Oi gente, tudo bem? E vamos de mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu separei pra vocês perfumes que eu considero que são frescos e muito gostosos pra serem usados no calor. Considero assim, na minha coleção que eu tenho, considero assim ideais, esses dias muito quentes, principalmente se você quer pra trabalhar, pra usar assim no dia a dia, né? Eu acho que essa seleçãozinha aqui que eu fiz é bem legal. Espero que vocês gostem. E daí eu vou falar brevemente um pouquinho de cada um pro vídeo não ficar assim muito longo, né? Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o primeiro, que eu até considero ele bem compartilhável. É um perfume que seria, ele é classificado como feminino, mas na minha opinião eu acho ele muito mais compartilhável, assim, tranquilamente. Que é do Boticário Drops XX. Esse perfume aqui, ele tem um frasco bem diferentão, né? Bem diferentão. Tem um masculino também, que se não me engano é verdinho a cor dele. Mas eu considero esse perfume super compartilhável. Tanto mulher como homem pode usar. Vamos sentir juntos. Ah, ele é muito fresco. É assim a sensação de frescor. A saída dele é super fresca, conquista assim na hora. Um perfume muito clean, eu diria. Ele é muito clean, muito confortável, muito fresco. Ao miscarado, sabonetado também. Mas não é aquele sabonetado forte, né? Mas ao miscarado realmente. Eu sinto, assim, um limão nele. Eu até não olhei as notas, gente, pra não interferir aqui na minha... Mas eu sinto ele bem cítrico. Super cítrico na saída, pelo menos, né? Esse aqui. Mas ele não muda. Ele não tem uma evolução, assim, muito... Não muda muito na evolução dele. Mas é o perfume... Ele não é fraco, tá? Esse aqui, ele tem uma boa fixação. Pelo menos na minha pele, ele fixou bem. Pelo menos umas 4, 5 horas. Por ser cítrico, que normalmente os cítricos não fixam muitas horas. Mas esse aqui, ele tem um custo-benefício bem legal. Vale a pena conhecer. É bem interessante conhecer esse perfume. Vale muito a pena. E super recomendo pro calor. O primeiro. O segundo, que eu também considero super compartilhável. E é da linha Ecos da Natura. Esse aqui. Quer dizer, ele é compartilhável, mas ao mesmo tempo, eu acho ele mais... Não é muito a minha vibe. É mais, assim, pro lado masculino, sabe? Mas isso vai de gosto. Tem muita gente... A linha Ecos, ela é super flexível, assim, sabe? Que é o Ecos Madeira em Flor. Esse aqui, eu não consegui me adaptar muito com ele. Sabe, eu acho que quando o perfume é meio amadeirado, eu não consigo me adaptar muito. Ele é fresco. É verde, assim, na saída. Mas tu já consegue sentir, sabe? Aquela madeira. Aquele lado amadeirado dele. Ele tem bem acentuado. Esse perfume aqui, eu considero ele tem uma boa fixação e projeção, viu, gente? Só, assim, pra quem gosta mais desses perfumes que fixam mais, mais amadeirados, assim, e ao mesmo tempo frescos, aí eu indico esse. Vai muito do teu gosto mesmo. Aquela madeira em Flor. Bom, rapidamente aqui, pra senão vai ficar longo esse vídeo. Outro da linha Ecos, que eu trouxe, que esse aqui eu gosto bastante, esse aqui eu já usei bastante até, que é o Ecos Buriti. O Ecos Buriti já é bem diferente. Esse aqui, deixa eu arriscar aqui pra vocês, que eu gosto bastante, eu uso bastante até, só que eu não uso. Mas, esse aqui eu já acho ele mais adocicado e bem mais frutado. É bem frutado, esse aqui, o foral frutado. Mas ele é muito gostoso, ele é muito, muito... Esse aqui, sim, é bem sabonetado. Sabe aquele cheirinho da fruta que eu gosto mais, assim, da linha Ecos? É porque ela é, realmente, lembra muito a natureza. Então, é muito natural mesmo, o cheiro deles. Pra quem não gosta, assim, de perfume que tem aquele ar mais sintético e gosta de coisas mais naturais, recomendo super a linha Ecos, porque, olha, vários, tem várias, tem pra todos os gostos. Vocês vão gostar disso. E o Buriti, o Buriti é sensacional, é muito bom mesmo. Olha, esse aqui eu já usei bastante, vou usar ainda. E o bom também dessa linha, gente, pra lembrar, pra quem não sabe, pra lembrar, é que ele é refilável, então, daí, depois, você vai comprando só o refil, né? Ele é de rosquear, ó, daí, só coloca ali. Não é bom ficar rosqueando, desrosqueando muito, gente, porque entra ar no perfume, tá? É só pra mostrar pra vocês, antes de gastar, né? Mas, é bem interessante essa linha, e o custo-benefício dela é ótimo. São ótimos perfumes, recomendo bastante. Outra da linha Ecos, tem mais uns três da linha Ecos aqui. Esse aqui também eu uso muito, principalmente quando eu quero, assim, sentir fresca. Principalmente depois do banho, tem o frescor depois do banho, que é o Ecos Estorac. Esse aqui. O Ecos Estorac, esse sim, ele é bem diferentão, mas é um diferente bom, sabe? Super refrescante. Esse aqui, nossa, pra dias muito quentes, é maravilhoso. Esse aqui, ele é super verde. Esse aqui, ele é realmente, assim, mais aromático. Um fougere, assim, é mais verde, realmente, pra definição exata dele. Mas é muito delicioso, muito amiscarado, muito bom. Refrescante mesmo. Esse aqui te dá aquela sensação ótima, após o banho, principalmente. Gente, maravilhoso. Ecos Estorac. Mais um da linha Ecos, que esse aqui também é o meu jantar no finzinho. Eu tenho o pequenininho dele, mas é ótimo esse tamanho aqui. É muito bom pra levar na bolsa, que é o Ecos Moça. Muito bom pra levar na bolsa, muito bom pra carregar, assim, pra viagens também. O Ecos Moça é muito delicioso. Esse aqui é bem estilo princesa, delicado. Ele é muito delicado, é um furtadinho, assim, gostoso. Agrada muita gente e esse rende elogios, viu, gente? Rende elogios. Ele, tu tem que... Ah, a linha Ecos não dura, normalmente, assim, tirando ali uma dele em flor, que eu acho um pouquinho, a sensação é um pouquinho mais forte. O Estorac também tem sensação boa. Tu tem que tá meio que reaplicando eles, assim. Mas, vale a pena, né? Vale a pena, porque é um custo-benefício ótimo e estão fresquinhos e tu sempre tá sempre com aquela sensação, assim, de que tu saiu do banho e que tu tá fresca, né? A sensação é refrescante mesmo. Eu me enrolei. Mas, enfim, vocês me entenderam, né? É isso aí. Ecos Moça, super indico. E o último da linha Ecos, porque eu sou fã da linha Ecos, suspeita e falava. Esse aqui. Esse aqui é engraçado, ó. Ecos Maracujá. Esse aqui é interessante a história dele, porque ele... Eu, assim, tinha provado ele, mas não gostava. Não queria, não sei, meu nariz não foi com a cara dele, mas não... E depois, eu fiquei, não peguei, sabe? Peguei vários da linha Ecos e esse aqui eu não peguei. Aí, depois de um tempo que eu, agora, como consultora, recebi a amostrinha, eu disse, não, mas eu vou... Eu vou dar mais uma chance pra ele. Eu não sei porquê, mas dessa vez eu fui com a cara dele. E é engraçado, realmente. Esse aqui, ele é super assabonetado. Esse é realmente aquele cheirinho de sabonete, assim, sabe? Mas é, realmente, aquela sensação clean. Que é isso que a linha Ecos, assim, a maioria deles te transmite. De bem-estar e clean, sabe? Então, vale super a pena. Muito a pena conhecer esse. Eu tenho o pequenininho dele também, mas também é refilável. Tranquilo. E esse aqui, ele cai muito bem em todas as ocasiões. É super versátil. Ecos, Maracujá. Bom. Ai, esse vídeo vai ficar longo, mas tudo bem, né? Tem mais aqui alguns. Agora eu vou passar pra linha, que é pra uma marca que eu gosto bastante também, que tem uns colônias maravilhosas, que é super, assim, versátil, compartilhável, refrescante, natural também, que é essa aqui, a marca Febo. Essas colônias da Febo. Essa aqui é a Nectarina de Andaluzia. A Nectarina de Andaluzia é maravilhosa. Pra quem gosta de cheirinho de pêssego, como eu, e não conhece esse aqui, tem que conhecer. Porque ela é, assim, incrível. Incrível, incrível. É aquele cheirinho, sabe, de suquinho de pêssego, eu sempre falo. Muito natural, muito natural. Essa aqui, até não vou borrifar, gente, porque ela tem os furinhos, né, que eu fiz os furinhos. Agora elas já não vêm mais assim, agora elas vêm com o borrifador. Essa minha é da antiga. Então agora elas até estão um pouquinho mais caras uma vez. Essas aqui eu paguei super barato, acho que eu paguei 20 reais. Eu achava no mercado, acho que ainda acha no mercado. Mas ela, eu vou passar um pouquinho aqui na minha mão pra sentir com vocês, mas eu tô sentindo daqui. É uma delicinha. Só a fixação delas, essas aqui, elas não são realmente, elas são umas colônias pra água de colônia, pra tu passar, assim, pra se sentir bem. E dura, o quê? Uma hora, mais ou menos, da minha pele, sabe? Então tu tem que reaplicar. Por isso que é bom, mas elas são grandes, então vale super a pena o custo-benefício. Realmente elas são assim, gente. Não é pra ficar horas e horas, né? É uma coisa pra reaplicar, realmente, pra se sentir bem ali instantaneamente. E é isso que elas transmitem. Uma sensação, assim, maravilhosa de frescor, realmente de refrescância. Muito bom pra dias quentes. Tem outra aqui, da mesma marca que eu peguei, que é outra que eu gosto bastante também, que é o Limão Siciliano, da Febo, que é outra maravilhosa, pra quem gosta de cheirinho, assim, cítrico de limão. Essa aqui, a minha também é de furinho, né? Essa aqui, super indico. É um cheirinho, assim, muito refrescante, muito suquinho, esse é suquinho de limão. Vale muito a pena, muito a pena conhecer. Gosto bastante. E elas rendem. Olha que eu já usei bastante, faz tempo que eu tenho. E rende, gente. Rende, rende um monte. Até eu tinha feito agora uma live no Instagram e tava falando, né? Mostrei todos esses aqui, falei um pouquinho deles, assim. E realmente, essa aqui, essa daqui é 200ml, mas dura uma vida, né? Essas com os furinhos, porque agora, essas de borrifador, talvez tu... Mas é pra tomar banho, realmente. Isso aqui pode usar e abusar, que não tem problema. Elas são assim mesmo, pra esse... Essa finalidade. Tá bom. Bom, essa, então, o Limão Siciliano. Agora, é um do Boticário. Perfume que eu separei, que eu acho muito... Além de fresco, que dá pra te usar tanto no dia a dia, assim, tranquilamente. Ele é, assim, confortável. Tu se sente bem. Eu já tô sempre falando dele, que eu gosto muito. Que é dessas ânforas aqui. O Free Hugs, do Boticário. O Free Hugs, do Boticário, ele é sensacional. Eu sou muito fã. Muito suspeita em falar, porque eu tô sempre falando dele. Que eu gosto e me sinto bem. É aquela coisa, aquele tipo de perfume, assim, que tu passa pra se sentir bem. Então, isso é a melhor coisa, né? Pra mim, é o que faz toda a diferença. Principalmente, assim, em dias muito quentes, que tu... Que tu precisa, né? De uma... Se refrescar ao mesmo tempo. E se sentir confortável. Free Hugs vale muito a pena. Tem uma lavanda, assim, muito, muito gostosa. Muito confortável. Refrescante. E ela é, assim, um pouco atalcadinha, sabe? Então, tem aquele atalcado das flores dele. Que faz, acho que te traz essa sensação, assim, de conforto. Realmente, como o nome diz, ele te abraça, né? O perfume que te abraça. Free Hugs. Recomendo bastante. A gente tá quase caindo aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu, antes de gravar até a live e o vídeo, eu derrubei um Ecos. Eu tava trazendo na bolsa ali que eu tinha colocado. E caiu o Ecos no chão e eu achei que já era. Ela tinha falecido, mas não. Graças a Deus. Não aconteceu nada. Olha, assim, então, ó. A prova de queda também. Os vidrinhos da Ecos. Natura. Foi um susto. Mas tá. Vamos continuando aqui na nossa... Agora eu tenho mais uns body splashes que eu separei. Que eu também acho interessante. Porque eles são... São também nessa vibe. Bem nessa vibe clean. Nessa vibe refrescante desses perfumes. O primeiro é o Kayak Aventura. Que eu tô sempre falando também dele. Esse aqui é muito semelhante ao Tommy Girl. O Kayak Aventura, ele realmente é bem parecido. Porque eu tenho o Tommy Girl. Até eu vou fazer, acho que, um vídeo comparativo deles. Explicando, tá aí direitinho as notas. E comparando os dois. Que eu acho que é interessante trazer pro canal também. Deixem nos comentários se vocês conhecem também o Tommy Girl e o Kayak. O que vocês acham. Eu acho realmente os dois muito parecidos. A minha filha disse que não acha. Ela acha, assim... Ela gosta... Ela prefere mais o Tommy Girl. Ela não gosta muito do Kayak. Tem alguma notinha ali no Kayak que ela não vai muito. Mas eu não me importo. Eu acho, assim, que substitui super bem. Então, por isso que vai bem de gosto. Você tem que testar na tua pele. Eles são similares, assim, né? Não são idênticos, gente. Então, tem umas notinhas ali diferentes. O Kayak Aventura é muito clean. É muito refrescante. É um floral. Um floral branco, assim. Ele não tem nada de doce, assim, sabe? Ele é bem almiscarado. Tá um almiscarado, sabonetado. Então, ele tem essa nuance, assim. Eu gosto bastante do Kayak. O Kayak é super a pena. E o Body Splash é igualzinho. Só ele... Esse aqui, tu pode tomar o teu banho dele, né? Pode passar várias borrifadas que não tem problema. Então, daí o perfume já passa um pouquinho menos. Mas, pro verão, assim, pro calor, pro dia a dia, super aconselho. Um outro que eu tô sempre falando também, mas tinha que entrar nesse vídeo, né? Que é o Biografia Tradicional. Esse aqui também já falei várias vezes e continuo falando porque ele é super refrescante. Vale a pena também. É um floral... Um floral muito refrescante. Ai, ele é... Eu realmente, cada vez que eu sinto, assim... Esse aqui traz aquela memória olfativa maravilhosa. Ele é verde, mas ao mesmo tempo é refrescante, é clean, é um escarado. Muito bom. Todos eles vão nessa vibe, assim. Por isso que eu... Parece que eu tô repetindo, no escarado, no escarado. Mas eles têm uma vibe muito parecida. Cada um com a sua peculiaridade ali. Mas eles têm uma vibe parecida. Então, Biografia. Agora faltam mais. Falta poucos, gente. Outro que eu tô sempre falando também. Que tem que trazer sempre. Ainda mais quando são os perfumes frescos. Que eu considero quase como perfume também. Que é o Nuvem no Boticário. Da linha Cuide-se Bem. O Nuvem... Realmente, ele é muito bom. O Nuvem que é parecido com o Essencial Exclusivo. Da Natura. Esse aqui, ele é mais adocicadinho, assim, sabe? Mas ele tem aquele... Tem o floral. E tem o... O frutadinho. O frutado dele se destaca mais, até, do que o floral. Então, por isso que ele fica meio adocicado, sabe? Mas ele tem, assim... Ele tem até uma vibe um pouco do... Eu cheirando ele aqui, agora me lembrando do limão siciliano, sabe? Dá pra sentir um pouquinho daquele suquinho, assim, nele. Ai, muito bom. Muito bom. Um Nuvem super refrescante. Aconselho bastante também. E agora, o último. Pra terminar, encerrar. Que é um... Mas é novo aqui da minha coleção, mas já usei bastante. Que é o Egeo Hit. O Egeo Hit do Boticário. Esse aqui, super frutadinho também, pra quem conhece, quem não conhece. Aconselho a conhecer, porque ele é muito bom. Eu sinto manga aqui. Esse aqui, pra mim, é o cheiro de manga. Aquela saladinha de fruta, assim. Muito gostosa. Docinha, sabe? Esse aqui... Eu não sinto muitas coisas. É mais frutado, realmente. Mas ele é muito fresquinho. Ele é muito refrescante. Se tu passa, se sente bem também. Se sente super bem. Cai muito bem no calor. Acho que esse aqui combinou muito, muito com o verão, assim. Até a cor dele, né, gente? É bem veranzão esse aqui. E eu até nem vou pegar o perfume. Eu acho que vou ficar só com o Body Splash mesmo. Que pra mim, já tá bom. Então tá ótimo. Ainda mais que no calor, assim, eu uso mais Body Splash. Então, eu acho que não... Pra mim, assim, combina mais. Realmente usar só o Body Splash e nem pegar o perfume. Porque o cheiro é o mesmo, né? Então, daí esse aqui tu pode passar à vontade. Que não tem perigo de errar, né? Nas borrifadas. E refresca ao mesmo tempo. Se sente bem. Vale super a pena. Bom, seriam esses. Eu acho que hoje eu fiz um apanhado, assim, em geral. Eu tenho outros lá também. Mas eu peguei, assim, os principais, assim. Principalmente os que eu mais uso, né? Então, que eu posso falar, assim, com mais propriedade pra vocês. Tem outros que às vezes estão meio paradinhos lá na minha coleção. Mas esses aqui, eu acho, assim, que combinam super com o dia a dia. Com o calor. Com dias quentes. Pra... Às vezes que você quer se sentir bem também. Relaxar depois de um banho. Então, eu acho que esses perfumes que eu falei. Esses body splash perfumes. Todos eles são... Vão muito, assim, nessa vibe. Combinam bastante com dias quentes. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de comentar e compartilhar bastante esse vídeo. Agradeço a todos que assistiram até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!